Para resolver essa equação de infantina aqui, primeiro a gente pode ver que dá para dividir por 2 aqui, porque todos eles são pares. Então fica 45, 14 e 11, dividir por 2. Agora o número maior vai aqui e o número menor vem aqui. Para dividir isso aqui são 3 vezes, que dá 42, 45 menos 42 dá resto 3. 14 dividido por 3 dá 4 vezes, 4 vezes 3 dá 12, 14 menos 12 é resto 2. Repete o resto lá também. Agora 3 dividido por 2 dá 1 vezes, 1 vezes 2 dá 2, 3 menos 2 dá 1, resto 1. Certo? 1 vezes 2 dividido por 1 dá 2, então dá 2 vezes, 2 vezes 1 dá 2, menos 2 dá 0. Então quando chega no 0, termina o alvoítimo. Nós vamos começar montando assim, sempre pega esse número, menos esse vezes esse dá esse. Daí é sempre fazer esse processo. Então o 1 vai ser igual a 3 menos 1 vezes 2. Você sempre faz esse L assim, esse menos esse vezes esse. Então como é que vai ficar o 2 aqui? O 2 nós vamos pegar o próximo, que é o 14, menos esse vezes esse. E o 3 vai ser o 45, menos, como é que eu vou fazer aqui? 3 é o 45 menos esse vezes esse. Agora é só eu substituir essas duas coisas aqui. O 3 é 45, menos 13 vezes 14. Então eu substituí essa equação aqui no lugar do 3. Menos 1, né, vezes 2. Quem que é o 2? É esse cara aqui. Eu não vou multiplicar por 1 porque a gente já sabe a resposta. Então vai ficar menos 14, fiz o jogo de sinal. Agora esse menos com esse menos dá mais. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar, mas eu vou manter o 45 e o 14, porque eu tinha o 45 e o 14 aqui em cima. Então vai ficar 45, 14 menos, aqui ó, menos 13 vezes 14, menos 14 dá menos 4 vezes 14. Tinha menos 1 aqui vezes 14, né, menos 3 vezes 1 dá menos 4. Mais 4 vezes 3. Só que eu ainda sei que o 3 vale isso. Então por isso que eu vou fazer o quê? No lugar desse 3 eu vou colocar esses dois caras aqui. Então vai ficar 45 menos 4 vezes 14, mais 4 vezes 45, menos 13 vezes 14. Agora vai ficar 45 menos 4 vezes 14. Agora 4 vezes 45 dá 4 vezes 45, menos 12 vezes 14. O importante é não tirar o 14 e 45 dali. Não dá para fazer as multiplicações. Agora 45 mais 4 dá 5. E menos 4 menos 2 dá menos 16. Com isso a gente sabe que vale 1. Então eu vou guardar esse resultado, vou apagar essa parte aqui. E vou pensar assim, a minha equação termina em 11 e lá terminou em 1. Então vou multiplicar tudo por 11. 5 vezes 11 dá 55. Menos, agora 16 vezes 11. Se você tem calculadora, eu tenho que multiplicar aqui. Menos 176 vezes 14. Isso vale 11. Bom, o que agora a gente sabe? A gente sabe que esse cara aqui é o A. Esse cara aqui é o B. Esse cara aqui é o X0. E como o sinal está trocado aqui, o meu Y0 vai ser menos 76. Se o sinal fosse o mesmo, ele seria positivo. Se aqui fosse negativo e aqui negativo, o Y0 seria positivo. Esse é o jogo de sinal que tem que cuidar. Então o X é XO mais Bt. X é o meu XO, que é 55, mais o Bt. E o Y é o YA mais... Mas não, é menos. Aqui é sempre menos na forma. YA é menos 176. E essa aqui eu vou chamar de solução geral. Essa é uma e essa é a outra. Feito. Se eu quisesse fazer a prova real disso aqui, bastaria... Eu... Eu gosto de fazer escolhendo o valor de um Q, né? Vamos fazer para T igual a 1. Então isso aqui agora é a prova real. Para T igual a 1, isso aqui vai ficar... T 14 vezes 1 dá 14, mais 55 dá 69. Tá? E o Y ficaria menos 176, menos 45. 176 mais 45 dá 11. 4, 7, 11, 12, 12. Dá 221. Então esse seria o valor do X e esse seria o valor do Y. Teria que substituir aqui e ver se ele vai dar 11, né? Aqui é negativo, ó. Então ficaria, na verdade, 45, ó. Vezes 69, menos 221, vezes 14. Então eu substituir o X aqui e o Y aqui, esses dois ali. E aí isso aqui vai dar 11, tá? E aí está feita a prova real. Mas a solução mesmo, que é a da Diofantina, a solução geral, é essas duas aqui. Tá? Eu poderia aqui também achar o valor menor dessa equação. Só dividindo esses dois aqui. Mas isso a gente deixa para o outro vídeo. Show de bola.